Olá, caro estudante, seja bem-vindo. Vamos começar aqui mais uma transmissão das nossas lives de resolução de exercícios, do curso de cálculo, cálculo 1. Eu lembro sempre que nós estamos usando o livro de cálculo, volume 1, do Stuart, 8ª edição, e esse livro está disponível pelo acesso virtual na biblioteca da universidade. A gente já mostrou em outro momento como que você pode pegar esse livro aí pelo acesso virtual. Muito bem, a gente está falando nessa semana sobre as sessões 2.3 e 2.5, tá? Então, como é o nosso trabalho aqui? A ideia é que você já tenha lido essas sessões no livro, tenha tentado fazer os exemplos, nós aguardamos que você entre em contato conosco pelo fórum ou pelos outros meios, né, de contatar os professores para nos enviar as dúvidas, etc. E nesse momento aqui a gente está falando sobre os exercícios, tentando resolver os exercícios, claro, dando algumas dicas sobre o conteúdo, lembrando algumas informações importantes aí do conteúdo daquelas sessões estudadas na semana. Eu lembro que amanhã abre o primeiro questionário que vale nota, tá? Desse roteiro, né? O roteiro ele se encerra no domingo e então amanhã a gente tem a abertura aí do questionário, vai ter algumas questõezinhas lá para você resolver que envolvem aí essas quatro sessões que nós estamos estudando nessas duas semanas, né? A sessão 2.1, 2.2, fizemos na semana passada e as sessões 2.3 e 2.5 que estamos estudando nessa semana. Nesse momento agora, nessa transmissão, a gente vai continuar fazendo mais alguns exercícios da sessão 2.3 e aí na parte da tarde, às 17 horas, a gente volta e faz mais alguns exercícios aí da sessão 2.4, tá certo? Então vamos lá! E aí 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 voltamos, voltamos será que tá tudo funcionando agora? Tem som agora gente? Coloca no chat aí a extensão agora é bom se tiver tudo certo vamos continuar vamos dar início é continuar da início né vamos continuar vamos continuar aqui com as nossas atividades a gente vai tentar responder aqui alguns exercícios né da continuando aí na sessão 2.3 então como eu disse a gente vai resolver alguns exercícios é eu não lembro eu não sei se vocês ouviram o que eu falei no início então eu vou tentar fazer rapidinho né então a ideia é que a gente tá usando o livro do Stuart do James Stuart é o cálculo um é cálculo volume oitava edição esse livro tá disponível no acerto da biblioteca lembre-se que amanhã abre um questionário nós estamos tratando no roteiro um então a gente tá falando sobre as sessões 2.1 2.2 2.3 e 2.5 né hoje nós vamos vamos falar mais alguns exercícios da 2.3 e na parte da tarde 17 horas nós vamos fazer mais alguns exercícios mas aí agora da sessão 2.5 tá se você tiver alguma dúvida aí se você quiser que a gente aborde algum tema específico coloque aí no chat a gente tenta resolver eu tenta abordar o tema aqui na live tá certo então a gente fez alguns exercícios ontem é e aí eu vou continuar aqui com alguns exercícios é vou tentar não repetir os tá é e vamos ver o que acontece então hoje eu vou fazer aqui eu vou começar com os exercícios ali dá para fazer o 12 né fazer o exercício 12 ali que a gente acha que não tinha feito ontem exercício 12 é vamos fazer exercício 12 depois a gente faz o 14 que eu acho que eles têm alguma abordagem ali que pode ser interessante para a gente tá certo então vamos lá exercício número 12 primeiro é um um cálculo de limite né enquanto limite quando x tende a menos 3 da função x ao quadrado mais 3 x dividido por x ao quadrado menos x menos 12 eu vou colocar aqui na nossa folha e vamos tentar resolver aí esse exercício tá certo e vamos lá e deixa eu me preparar aqui então nós estamos falando aí a seção 2.3 e a seção 2.3 e a seção 2.3 vamos fazer o exercício 12 você quer encontrar o limite quando x tende a menos 3 da função x ao quadrado mais 3x e o dividido por x X ao quadrado menos X menos 12. Então, como que nós devemos fazer para encontrar esse limite? Como eu já disse em outra oportunidade, um bom início de abordagem, uma boa abordagem inicial para esse tipo de exercício é você procurar o limite do numerador e o limite do denominador. E aí, dependendo do que você encontrar, você toma alguma outra atitude, está certo? Então, vamos fazer assim. A primeira coisa, vamos colocar aqui uma observação e vamos procurar o limite do numerador. Limite do numerador, X ao quadrado mais 3X, quando X tende a menos 3. Observe que o numerador é um polinômio, então, de acordo com aquele resultado lá que nós mostramos anteriormente, que diz que quando você tem uma função polinomial ou uma função racional, se o A do X que tende a A, do X tendendo a A, se o A, se o ponto que você está considerando, se o número A que você está considerando, se ele estiver no domínio da função racional, você pode simplesmente substituir o X. No caso do polinômio, está sempre no domínio, você pode substituir. Então, no caso aqui, o limite é menos 3 ao quadrado mais 3 que multiplica menos 3. Então, nós vamos ter 9 menos 9, o limite do numerador é 0. Aí, eu vou procurar o limite do denominador. Limite do denominador, quando X tende a menos 3 da função X ao quadrado menos X menos 12 é igual. Bom, mesmo caminho, né? A gente vai substituir o X menos 3 ao quadrado menos menos 3 menos 12. Então, a gente tem aqui 9 mais 3 menos 12 e o limite do denominador também é 0. Então, você tem um limite no numerador igual a 0, um limite no denominador também igual a 0. Você não pode usar a propriedade para encontrar esse limite, porque a propriedade que fala sobre o quociente, ela diz que os limites, além de existirem, o limite do denominador tem que ser diferente de 0. Nesse caso, ele é 0, então você não pode usar a propriedade diretamente. Porém, a gente pode trabalhar com a função que está no numerador e com a função que está no denominador para tentar encontrar esse limite. E nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu vou pegar outra folha aqui para não ficar embolado e aí nós vamos escrever o seguinte. E note que você pode, olhando essa função, fazer o seguinte. x² mais 3x dividido por x² menos x menos 12. Eu vou escrever assim. No caso do numerador, eu vou escrever colocando x em evidência. Então, x que multiplica x mais 3. No caso do denominador, e aí você pode tentar encontrar isso de várias formas. Como o limite do denominador quando x t de a menos 3 dá 0, então aqui eu vou conseguir uma parcela x mais 3 e multiplica outra parcela. E aí a outra parcela, você tem que descobrir qual é. Ela é da forma x menos alguma coisa. Como aqui é mais 3 e aqui é menos 12, então aqui só pode ser x menos 4. E aí alguém pode olhar e falar não, professor, mas você está adivinhando, né? Foi um trabalho de adivinhação aí e não vale, né? Então tá, vou pegar outra folha e vou fazer com um pouco mais de calma para você verificar que é possível fazer a decomposição desse jeito. Então, eu vou pegar aqui a observação. O x ao quadrado menos x menos 12 você pode tentar encontrar um caminho, né? Você tentar encontrar as raízes dessa equação x ao quadrado menos x menos 12 igual a 0. No caso aqui a gente pode usar a báscara x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Nesse caso, então, a gente vai ter 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 4 que multiplica 1 menos 12. Então vai ficar mais 48 dividido por 2a, que é 2. Então, eu vou ter o x igual a 1 mais ou menos raiz de 49 dividido por 2. Isso é 1 mais ou menos 7 dividido por 2. Eu tenho duas raízes reais distintas. A primeira raiz, então, é o 1 menos o 7 dividido por 2, que é o menos 6 dividido por 2, ou seja, menos 3. E eu tenho a segunda raiz, que é 1 mais 7 dividido por 2. Vai ser 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, a gente já falou que o x ao quadrado menos x menos 12 pode ser escrito como x menos x1. Então, x menos menos 3, que é a primeira raiz, que multiplica por x menos x2, nesse caso, x menos 4. Então, eu posso escrever x mais 3, que multiplica x menos 4. Está certo? Então, essa é uma forma de decompor esse polinômio. Aí, eu vou voltar lá na nossa folha anterior. Então, a decomposição está correta. Está certo? E vou continuar. Como a gente está usando aqui o símbolo de limite, então, a gente está fazendo isso em um cálculo de limite, a gente sabe que o x nunca vai ser menos 3. O x é diferente de menos 3. Então, eu posso simplificar x mais 3 no numerador com x mais 3 no denominador. E o cálculo do limite que você está procurando, ele pode ser encontrado se você resolver o limite da função x. Se você encontrar o limite da função x dividido por x menos 4, quando o x tende a menos 3. Note que agora, e você pode fazer isso como uma observação, que é o meu caso, né? Eu vou fazer aqui uma observação e vou calcular o limite apenas do denominador. x tendendo a menos 3 da função agora x menos 4. Como isso aqui é uma função polinomial, eu posso apenas substituir o x menos 7. menos 7 é diferente de 0. O limite do numerador, limite de x, quando x tende a menos 3, é menos 3. Então, os limites envolvidos existem e o limite do denominador é diferente de 0. Isso quer dizer que eu posso usar a propriedade. Então, eu posso usar uma propriedade. Vou colocar aqui indicado que nós estamos usando as propriedades. Está certo? E aí, eu vou escrever que o limite do quociente é o quociente dos limites. Limite de x, quando x tende a menos 3, dividido pelo limite de x menos 4, quando x tende a menos 3. Bom, o limite do numerador nós sabemos vai ser menos 3. O limite do denominador nós já calculamos é menos 7. Então, esse limite é igual a 3 sétimos. Está certo? Então, esse é o limite que a gente queria encontrar. Vamos fazer outro. Vamos fazer outro nessa linha. a gente continua discutindo esses temas aí. Está certo? Bom, a gente fez o exercício número 12. Então, vamos fazer o exercício número 14. Observe que o exercício número 14 é muito parecido com o exercício número 13. Limite, mas agora, quando x tende a 4, de x ao quadrado mais 3x, dividido por x ao quadrado menos x menos 12. Então, a função racional é a mesma, mas o limite agora é em outro ponto. Aqui era x tendendo a menos 3, aqui agora vai ser x tendendo a 4. Está certo? Note que a nossa análise vai ser um pouco diferente. diferente, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer para a gente poder falar a respeito aí. Para a gente poder ver como que a gente analisa esse problema. Pegar outra folha. Deixa eu ver aqui. E aí, vamos resolver o exercício número 14. Vamos lá, vamos lá. Eu, no 14, eu quero encontrar o limite quando x tende a 4 da função x ao quadrado mais 3x dividido por x ao quadrado menos x menos 12. E aqui, a gente vai fazer a primeira observação que é a seguinte. quando o x tende a 4 quando o x tende a 4 vou colocar aqui 4. Então, o 3 está aqui. O 3 está aqui. Se eu fizer a reta a gente pode dizer que o 0 está aqui e se eu continuar a reta para cá o menos 3 talvez esteja mais ou menos aqui. Então, observe que se o x tende a 4 pela direita ou pela esquerda você pode considerar que o x está longe do menos 3. Está vendo? Então, você pode considerar que você está tomando o limite aqui perto do 4, por exemplo. Porque o limite é o comportamento. O que você quer saber é como que a função se comporta para onde ela vai, para onde ela tende, como ela se comporta quando você está se aproximando do número 4. Então, não importa o que está acontecendo longe do número 4. Então, particularmente, não importa o que acontece no menos 3. Por que eu estou chamando atenção para isso? Pelo seguinte, eu vou continuar aqui, vou continuar na linha de baixo aqui e vou usar aquela nossa decomposição anterior. Tanto no numerador, vou escrever x que multiplica x mais 3, quanto no denominador, x mais 3 vezes x menos 4. Como você está tomando o limite para x tendendo a 4, então, você pode simplificar o x mais 3 pelo x mais 3, porque você não está chegando lá perto do x igual a menos 3. Quer dizer, você pode considerar que o x é sempre diferente de menos 3. Entende? você está tomando o limite para valores de x, você está considerando, você está analisando valores de x próximos de x igual a 4. Então, eu posso simplificar isso aqui sem maiores preocupações, porque eu estou indo, o x está tendendo a 4. Nesse caso, então, o nosso limite pode ser encontrado se eu encontrar o limite da função x dividido por x menos 4, quando o x tende a 4. Note que, nesse caso, o limite do numerador quando o x tende a 4, o limite de x quando o x tende a 4, nós já sabemos, é 4. Quando o x tende a 4, x tende a 4. Então, o limite de x quando o x tende a 4 é igual a 4. Além disso, o limite do denominador o limite do denominador quando o x tende a 4, bom, função polinomial, posso apenas substituir o x, é zero. O limite é zero. Agora, a gente pode fazer uma análise desse limite quando o x tende a 4, pela direita ou pela esquerda. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o 4, é x menos 4. Se você pensar em y igual a x menos 4, é uma reta, é uma equação de reta. Então, vou traçar, vamos traçar uma reta aqui, né? Mais ou menos, vamos colocar uma reta que é a mão livre mesmo, sem maiores preocupações. Vou dizer que o 4 está aqui, mais um pouquinho para lá, né? Então, ficou muito bom ou não? Vou consertar aqui. Vou apagar tudo e fazer de novo aqui, vai ficar melhor. vamos fazer assim, ok? Agora eu quero ver se não fica reto. Então, coloco assim e aí eu vou fazer um outro aqui assim, agora sim. Então, eu vou colocar o 4 aqui, colocar aqui, aqui, esse ponto aqui de encontro aqui, então, é o ponto x igual a 4. Aí, o que que acontece? e isso aqui é a representação do gráfico, né? A representação do gráfico de y igual x menos é 4. Tá certo? Então, o que que acontece quando o x tende a 4 pela esquerda? Pela esquerda. Se o x tende a 4 por aqui, pela esquerda. Então, ó, como a reta, como o gráfico do y igual a x menos 4 tá pra baixo do eixo x, então, você tende a 0, mas você tende a 0 pela esquerda. Da mesma forma, ou de forma similar, né? Quando você vai, quando você faz o x tender a 4 pela direita, a reta, a representação do gráfico de y igual a x menos 4 tá acima do eixo x. Então, você tende a 0, mas você tende a 0 pela direita. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, vamos pegar outra folha aqui pra não ficar, não ficar embolado. E aí, você pode, você pode escrever o seguinte, daí, você tem que o limite da função x dividido por x menos 4, quando o x tende a menos a menos 4, não, a 4 pela esquerda, né? A 4 pela esquerda. 4 pela esquerda. É igual a, como o numerador tende a 4 e o denominador tende a 0, mas tende a 0 pela esquerda, então isso aqui tem que ser menos infinito. E aí, eu vou explicar isso, pois x tende a 4 e x menos 4 tende a 0 pela esquerda, quando x tende a 4 pela esquerda. Tá certo? Da mesma forma, de forma similar, qual é o limite quando o x, é, da função x dividido por x menos 4, quando o x tende a 4 pela direita. Então, isso aqui vai ser mais infinito, por quê? Porque o limite do numerador continua sendo 4, mas o limite do numerador agora é 0, mas ele tende a 0 pela direita. Então, eu vou escrever isso para justificar x tende a 4 e x menos 4 tende a 0 pela direita, quando o x tende a 4 pela direita. Tá certo? É, você pode pensar o seguinte, uma representação geométrica, sim, vamos fazer uma representação geométrica dessa função, vou fazer um esboço aqui, tá? Um esboço bem grosseiro aqui da função, ela é alguma coisa assim, então você tem o eixo y aqui, aí vamos fazer o eixo x assim, e aí o que está acontecendo? O x está tendendo a 4, então, eu vou colocar, vamos dizer que o 4 está aqui, vou dizer que aqui assim é o 4, peraí, deixa eu mudar aqui o lápis, vamos colocar aqui o 4, então, considere esse tracejado aqui como sendo a reta y, é, x igual a 4, né? Aqui, a reta vertical, beleza, então, o limite de x dividido por x menos 4, quando o x tende a 4 pela direita, é mais infinito, então, o gráfico dessa função, ele deve ser alguma coisa parecida com isso aqui, ó, assim, quando ele tende a x pela direita, a função aumenta, o valor da função é, aumenta sem cota, e o limite de x dividido por x menos 4, quando o x tende a 4 pela esquerda, tende a menos infinito, então, ela deve ser alguma coisa, é, do lado de cá, alguma coisa assim, quando o x tende a 4 pela esquerda, o valor da função, é, o módulo do valor da função, o valor absoluto dessa função, x dividido por x menos 4, aumenta, mas o sinal é o sinal negativo, então, aumenta, mas com sinal negativo, tá certo? É, se você quiser pegar a calculadora geométrica, aí você pode plotar essa função, e no caso, eu vou plotar a função, é, original que nós estamos considerando, que é o x ao quadrado, é, mais 3x, dividido, por x ao quadrado, menos x, é, menos x, menos 12, então, esse é o gráfico, tá vendo, o gráfico em verde, aí, esse é o gráfico da nossa função, tá vendo? Aqui, agora, eu vou colocar duas informações que são importantes, uma delas é essa, x igual a 4, que é a reta, né, x igual a 4, que é uma, uma assíntota, é, vertical dessa função, e ele representa justamente aquilo que nós falamos, ó, quando o x tende a 4, pela direita, o gráfico da função, mostra que o valor da função, aumenta sem cota, então, você pode simbolizar, como sendo, limite de f, de x, quando o x tende a 4, pela direita, mais infinito, de forma análoga, quando o x tende a 4, pela esquerda, o valor, da função f de x, o valor absoluto, aumenta sem cota, mas agora, com sinal negativo, você simboliza isso, escrevendo, limite de f de x, é igual a menos infinito, quando o x tende a 4, pela esquerda, tá certo? É, apenas uma informação aqui, que é interessante, no limite anterior, nós achamos o seguinte, ó, quando você, faz o limite para x, tendendo a menos 3, a gente achou que o limite, era 3, dividido por 7, tá vendo? no gráfico da nossa função, aqui no caso, o GeoGebra não faz isso, não faz isso, mas é uma falha do GeoGebra, no caso do nosso gráfico aqui, a gente deveria representar, não a função x, dividido por x menos 4, mas aqui eu estou representando, estou querendo dizer, a função x ao quadrado, mais 3x, dividido por x ao quadrado, menos x, menos 12, ela é melhor, ela deve ser representada, ela deve ser representada, colocando aqui, no lugar, correspondente ao x, igual a menos 3, vou colocar aqui, fora de escala mesmo, então aqui você coloca, aquela bolinha aberta, tá certo? Bolinha aberta, porque, essa função aqui, f de x igual, x ao quadrado, mais 3x, dividido por x ao quadrado, menos 12x, menos x, menos 12, ela não é definida, em x igual a menos 3, tá certo? Então tem que ter a bolinha aberta, quando a bolinha está aberta, é porque a função não está definida, naquele ponto, se tivesse uma bolinha fechada, em algum outro lugar aqui, é porque você tinha definido ela, com outro valor, etc, tá? Mas no caso aqui, ela simplesmente não está definida, em x igual a menos 3, então, essa seria a melhor representação, note que lá no GeoGebra, ele não faz isso, porque ele simplifica, né? Ele simplifica, e aí ele traça, o gráfico, de x dividido por, x menos 4, tá certo? Então, tem que ter atenção para isso aí, no texto, no texto da seção 2.3, o livro aborda esse tipo de detalhe, vale a pena dar uma olhada lá, agora eu fiquei na dúvida, se é na seção 2.3 ou 2.2, mas o livro aborda isso sim, ele chama atenção para essa diferença, tudo bem? A gente pode falar mais sobre isso na seção 2.5, quando a gente falar de continuidade, aí eu tento voltar nesse tema, se isso não me escapar. Muito bem, vamos lá, vamos continuar. vamos ver, vamos ver, vamos ver, então vamos continuar, fizemos o 12 e o 14, o que vocês acharam de fazer o 16? Vamos fazer o 16, vamos seguir ali na ordem, vamos fazer o número 16 agora, veja que trabalhando com a calculadora gráfica, é sempre interessante, porque você pode verificar, se as suas análises, se a conclusão que você teve, analisando o exercício, se ela é coerente, porque você pode plotar o exercício, e fazer essas verificações, mas vamos lá, vamos fazer o exercício número 16. Então, o exercício número 16, vamos passar aqui para a nossa folha, ele é o que? Ele é o, ele pede para você encontrar o limite, quando x tende a menos 1, menos 1, da função 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 3x, mais 1, dividido por x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Muito bem. E aí, como que a gente enfrenta, esse tipo de problema? É sempre aquele caminho, uma boa abordagem, é aquela, você calcula o limite do numerador, calcula o limite do denominador, e aí, dependendo do que você encontrar, você verifica, se é possível, você aplicar as propriedades, para calcular o limite, se você tem que fazer, algum tipo de decomposição, para simplificar, etc. Então, esse é sempre um bom caminho inicial, né? Então, vamos procurar o limite do numerador, e o limite do denominador, dessa função racional, está certo? Então, observação, vamos primeiro procurar o limite, quando o x tende a menos 1, da função 2x², mais 3x, mais 1, note que é um polinômio, então, você pode simplesmente substituir o x, por menos 1, por menos 1, e aí, você vai encontrar 2 menos 3, mais 1, que é igual a 0. É, o cálculo do denominador, você pode, se você lembrar que também é um polinômio, né? Você verificar que o, perceber, né? Se você perceber que a função do denominador também é um polinômio, você pode apenas substituir o valor de x, por menos 1, e encontrar 1, mais 2 menos 3, também é igual a 0. Então, a gente tem um tipo de indeterminação aí, no limite, né? O limite do denominador é 0, o limite do numerador também é 0, então, a gente não pode aplicar as propriedades, porque o limite do denominador é igual a 0. Mas, como os dois, tanto o numerador quanto o denominador, tem o limite igual a 0, a gente pode aí, tentar fatorar o numerador, depois fatorar o denominador, e tentar simplificar alguma coisa aí, e verificar se isso nos ajuda aí a calcular o limite, tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai considerar, primeiro, né? Considere o x ao quadrado, vou pegar o denominador primeiro, né? O x ao quadrado, menos 2x, menos 3, é, menos 3, né? menos 3. Então, eu quero encontrar as raízes, da equação, x ao quadrado, menos 2x, menos 3, igual a 0. Vamos usar a báspera, x igual, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. No nosso caso aqui, a gente vai ter 2, mais ou menos, raiz quadrada de 4, menos 4ac, 4 vezes 1, 4, 4 vezes menos 3, menos 12, com menos aqui, mais 12. Tudo isso dividido por 2. Então, você tem, x igual, 2, mais ou menos, aqui vai dar 16, raiz quadrada, 4, dividido por 2. Então, você tem duas raízes, reais e distintas. x1, eu posso dizer que é o 2 menos 4, dividido por 2, então vai ficar menos 1. e a segunda raiz, eu posso escrever, 2 mais 4, que é 6, dividido por 2, então você tem 3. Nós já falamos sobre isso, nesse caso, então, você tem a seguinte igualdade, vamos escrever assim, daí, daí, é, é, daí, você tem que, o x ao quadrado, menos, o 2x, menos, o 3, é igual a, x menos x1, então vai ficar, x mais 1, vezes, x menos x2, ou seja, x menos 3. É, se você quiser, você pode fazer, essa multiplicação, fazer a multiplicação do lado direito, aqui, e você verifica, se a igualdade é verdadeira, tá? É, no caso do, numerador, não é? Também vamos procurar, as raízes, então, 2x ao quadrado, mais 3x, mais 1, igualando, né, isso aqui é 0, né, então eu quero encontrar as raízes dessa equação, de novo, a gente pode usar a Bhaskara, menos b, mais ou menos, raiz quadrada, de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a, para esse caso aqui, vai ficar, menos 3, mais ou menos, raiz quadrada, de, 9, menos, 4 vezes a, que é 2, vezes o c, que é 1, vai ser 8, então, 9 menos 8, dividido por 2a, que é 4, então, o x vai ficar, menos 3, mais ou menos, é, bom, aqui 9 menos 8 dá 1, então, vai ficar 1, aqui, raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 4, então, você tem a primeira raiz, como sendo, menos 4, dividido por 4, que é igual a menos 1, e a segunda raiz, menos 3, mais 1, então, vai ficar, menos 2, dividido por 4, que é igual a, menos 1, você pode, então, e aqui eu vou escrever, no cantinho aqui, tá, para, a gente concluir, você pode, então, escrever, é, 2x, ao quadrado, mais, 3x, mais 1, como sendo, igual a, e aqui eu chamo a atenção, vai ficar, o 2, vezes, x, menos x1, então, x mais 1, vezes, x, menos x2, x mais, meio, você ainda pode escrever, isso aqui, como, x mais 1, que multiplica, 2x, mais 1, e aí, eu vou usar, essa igualdade, e vou usar, essa igualdade, para tentar, voltar o nosso limite, lá, e encontrar, o limite, é, que a gente estava procurando, então, assim, você pode escrever, que o limite, quando o x, tende a, menos 1, da função, x ao quadrado, mais, 3x, mais 1, dividido por, 2x ao quadrado, é, menos 2x, menos 3, você pode escrever, usando, o que nós encontramos, anteriormente, como, x, mais 1, que multiplica, x, menos 3, era a decomposição, operador, dividido por, x, mais 1, que multiplica, 2x, menos 1, e aí, você pode, simplificar, porque, como o x, tende a, menos 1, então, o x, nunca é, menos 1, você pode, simplificar, aqui, o x, mais 1, no numerador, e o x, mais 1, no denominador, e o cálculo, do limite, agora, é da função, x, menos 3, x, menos 3, dividido por, 2x, e ali, é 2x, mais 1, tá gente, aqui é mais 1, tá, mais 1, deixa eu voltar, aqui, só para conferir, se é isso mesmo, mas, me parece, que é mais 1, deixa eu ver, é, olha lá, tá vendo, aqui, mais 1, tá vendo, não é menos não, cuidado com o sinal aí, para a gente não perder, um sinal aí, no meio do caminho, então, é mais 1, 2x, mais 1, bom, note que, quando o x, tende a menos 1, e aqui, eu vou fazer um, posso fazer um cálculo mental, não tem problema, quando o x, tende a menos 1, 2x, mais 1, tende a, menos 2, mais 1, menos 1, então, o limite do, é, denominador, é menos 1, o limite do numerador, é menos 4, então, os dois limites, existem, e o limite do denominador, não é zero, então, você pode usar propriedade, você pode usar, propriedade, e escrever, limi, é, escrever, que o limite do quociente, é o quociente dos, limites, né, então, vamos fazer aqui logo, a gente já economiza essa linha, vou fazer assim, ó, o limite do quociente, é o quociente, dos limites, então, limite, quando o x, tende a menos 1, de x, menos 3, dividido pelo limite, quando o x, tende a menos 1, de 2x, mais 1, mais 1, como o numerador, é uma função polinomial, denominador, é uma função polinomial, então, a gente pode substituir o x, pode substituir o x, aqui também, e encontrar, menos 4, dividido, por menos 1, o limite, é igual a, 4, esse é o limite da função, né, o limite que a gente estava procurando, tá certo? Muito bem. Eu tenho que olhar ali, porque é ali que está o chat, tá gente? Mas os professores aí, o Tiago, o Jair, os outros professores, estão tentando responder aí, o chat. Aí quando é necessário, eles falam comigo, aí a gente tenta responder aqui, para todo mundo, tá certo? Mas dá para ir acompanhando aí, aí o meu fica ali, por isso que eu tenho que olhar para lá. Então vamos lá, vamos fazer mais um, dá para a gente fazer mais um exercício hoje ainda, vamos lá. Ah, eu quero, eu vou pular aqui, eu vou fazer o exercício número 20, porque eu acho que ele é bem interessante, a gente vai tentar fazer uma abordagem ali, um pouquinho diferente, tá? Então eu vou pular para o número 20 ali, pular o número 18, mas o número 18 é muito parecido, tá? resolva aquele cubo ali, né? O 2 mais H elevado ao cubo, resolva ele, vai simplificar, você vai colocar o H em evidência, vai simplificar o H do numerador, com o H do denominador, corre tudo bem, então eu não vou preocupar com o número 18 não, vou fazer o número 20, porque no número 20, eu quero abordar a divisão de polinômio, tá? Então, eu acredito que isso seja interessante, vamos tentar fazer, tá bom? Vamos fazer o número 20, então, limite quando T tende a 1, de T à quarta menos 1, dividido por T ao cubo, menos 1. Vamos pegar mais uma folha, e vamos tentar encontrar esse limite. aqui a variável, ele está chamando de T, mas isso nunca é importante, tá? Isso não é importante, assim, a variável poderia ser X, poderia ser T, poderia ser S, ou a conta é sempre a mesma, tá? Isso não é grave. Então, quando T tende a 1, a função é T à quarta menos 1, dividido por T ao cubo, menos 1. E aí, a gente observa, como sempre, que o limite apenas do numerador, você pode substituir, e você vai encontrar 0. O limite apenas do denominador, quando você substituir, você pode substituir, função polynomial, certo? Também você vai encontrar 0. Então, você tem uma indeterminação. Então, não dá para você utilizar as propriedades diretamente, tá certo? Então, agora, a gente vai fazer uma decomposição aqui no numerador, uma decomposição no denominador. e observe como nós vamos fazer essa decomposição, tá? Eu vou fazer aqui, nesse canto aqui mesmo, acho que dá para a gente poder adiantar aqui o trabalho. Vamos ver. É, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o T à quarta menos 1 e vou dividir, fazer divisão de polinômios. Eu vou dividir por T menos 1. E aí, alguém pode perguntar, não, mas por que você está dividindo por T menos 1? O T aqui tende a 1. T tende a 1. E o limite do numerador deu 0. Então, eu vou dividir por T menos 1. Se aqui fosse T tendendo a A e o limite do numerador tivesse dado 0, eu ia dividir por T menos A. Tá certo? Agora, como é que você divide polinômio? assim, ó. Você pega o monômio de maior grau, monômio de maior grau e divide T à quarta por T. No caso, você vai encontrar T ao cubo. Aí, você multiplica T ao cubo vezes T, vai ficar T à quarta, mas aí, você troca de sinal, menos. Aí, você pega o T ao cubo e multiplica por menos 1. Vai ficar menos T ao cubo. Aí, você troca de sinal, vai ficar mais T ao cubo do lado de cá. Aí, você soma do lado de cá. T à quarta com menos T à quarta vai dar 0. Vai ficar T ao cubo menos 1. Aí, você continua. Você divide T ao cubo por T. Vai ficar mais T ao quadrado. Aí, você multiplica e troca de sinal. Menos T ao cubo T ao quadrado vezes menos 1. Menos T ao quadrado. Vai vir para cá mais T ao quadrado. Aí, você soma. Simplifica esse. T ao cubo com menos T ao cubo. Vai ficar 0, né? T ao cubo menos T ao cubo, 0. Então, vai ficar T ao quadrado menos 1. Aí, você continua. Mais T. Aí, você multiplica. Vem para cá. Menos T ao quadrado mais T. Aí, você soma. T menos 1. Aí, você continua. Mais 1. Multiplica e troca de sinal. Menos T mais 1. Deu 0. Deu 0. Então, você pode concluir que o T à quarta menos 1 é igual T menos 1 T menos 1 que multiplica Então, continuando aqui, T ao cubo mais T ao quadrado mais T mais 1. Então, se você fizer essa multiplicação aqui, você vai perceber que a igualdade é verdadeira. Daí, o que é possível fazer? Daí, nós temos o seguinte, o limite T à quarta menos 1 dividido por T ao cubo menos 1 quando T tende a 1 é igual. No caso do numerador, nós fizemos diretamente e temos que aqui é T menos 1 que multiplica T ao cubo mais T ao quadrado mais T mais 1. No caso do denominador, e eu vou deixar para vocês responderem isso, eu posso escrever T menos 1 que multiplica T ao quadrado mais T mais 1. Verifique isso, está certo? só dividir T ao cubo menos 1 por T menos 1. Você vai encontrar T ao quadrado mais T mais 1. Como T tende a 1, então eu posso simplificar T menos 1 no numerador e o T menos 1 no denominador e escrever então que o limite que nós estamos querendo eu posso encontrar se eu calcular o limite da função T ao cubo mais T ao quadrado mais T mais 1 dividido por T ao quadrado mais T mais 1. Agora, como nós temos uma função racional e o limite do denominador T ao quadrado mais T mais 1 quando T tende a 1 é igual a 3 quer dizer, não é 0 então você pode apenas substituir o T por 1 e encontrar 1 mais 1 mais 1 mais 1 no numerador e 1 mais 1 mais 1 no denominador. Então você vai ter 4 terços esse é o limite que a gente está procurando está certo? Eu fui encontrado aqui eu fui informado aqui que a gente tem um gato no exercício 16 vamos voltar lá e vamos ver o que foi que aconteceu parece que a gente fez uma confusão o que foi que aconteceu vamos ver exercício número 16 então a gente tem aqui o limite que a gente começou 2x ao quadrado mais 3x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 2x menos 3 é isso mesmo? isso pode seguir segue agora isso aí vamos para a outra folha aí a gente fez as continhas vamos para a outra folha cadê ele aqui? ele está dentro do numerador e no denominador isso vamos ver aí aqui a gente fez aquela decomposição tal tal tudo bem e aí aqui ah, olha lá então a gente calculou calculou invertido a gente calculou invertido olha lá o que era numerador a gente pôs no denominador o que era denominador a gente pôs no numerador então a gente inverteu a gente inverteu olha só então vamos fazer assim para a gente não jogar isso fora para não jogar isso fora vamos colocar assim vamos colocar aqui vou mudar de cor vou mudar de cor vou mudar de cor Vou colocar um azul aqui Vou verificar em destaque Aí eu vou fazer assim Vou passar um traço aqui Vou ver se eu consigo aqui Esse cidadão aqui Esse cidadão aqui Tá invertido Tá invertido Então eu vou colocar aqui Não era isso que era pra você fazer Não era isso que era pra você fazer Vamos tentar fazer de novo Vamos tentar fazer de novo Ah, professor, o que era pra fazer? Bom, era pra você encontrar o limite Quando x tende a menos 1 Quando x tende a menos 1 Da função 2x ao quadrado Menos 2x menos 3 Menos 3 Dividido Por x ao quadrado Mais 3x Mais 1 Ah, vou usar a mesma decomposição anterior Quer dizer, todas as observações anteriores Com exceção do momento em que nós invertemos aqui a função Elas são verdadeiras Então eu posso vir aqui Posso escrever x mais 1 Que multiplica 2x mais 1 2x mais 1 Dividido Por x mais 1 Que multiplica x menos 3 O limite, então, que você está procurando Depois da simplificação É O limite Quando x tende a menos 1 Da função 2x mais 1 Dividido por x menos 3 Como o limite do denominador É menos 4 Que é diferente de 0 Isso aqui é uma função racional Você pode apenas substituir o x Então vai ficar 2 que multiplica Menos 1 Mais 1 Dividido por Menos 1 Menos 3 Então a resposta do seu limite Quer dizer, o limite que nós estamos procurando É igual a Menos 1 Mais 1 Menos 2 Menos 2 mais 1 Menos 1 E aqui Menos 1 Menos 3 Menos 4 Ou seja O limite que nós estamos procurando É 1 Quarto Olha lá Aí agora sim Agora ficou tudo bem Tá certo Vamos lá Se tiver mais algum equívoco Por favor me informa Que a gente volta E dá uma olhada Então esse aqui Esse aqui ficou bom Tá certo gente Então corrigido Muito bom Obrigado Obrigado Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Bom Tá dando 11 horas Tá dando 11 horas Vamos parar por aqui Tem alguma pergunta relevante Aí no chat Gente Se não tiver A gente deixa Para a próxima Para o nosso próximo horário Eu lembro que a gente Vamos nos encontrar de novo Às 17 horas Para a resolução de exercício Tá Então sem perguntas Sem perguntas Muito bem Vamos lá então Vamos Vamos nos preparar Para a parte da tarde Lembro que Se você tiver alguma questão relevante Se você tiver alguma questão relevante Que você queira que a gente aborde aqui Coloque aí no fórum do Campus Virtual Manda para a gente Pode mandar como mensagem direta Lá no Campus Virtual também Que a gente dá uma olhada Qualquer coisa a gente aborda Na live Na próxima Na próxima live Às 17 horas Nós vamos falar Exercícios sobre a sessão 2.5 Tá Sessão sobre continuidade Então Aguardo você Até na parte da tarde Até lá gente Bom dia de trabalho Para todo mundo Tchau